Iniciando mais uma live, vou colocar aqui até o assunto de hoje que é prolapso uterino, o famoso útero caído. E como que é o tamanho do útero normal? O tamanho do útero normal é o tamanho de uma pera, para ter uma noção. E quando esse útero cai, o que está acontecendo é que os ligamentos e músculos que dão o suporte para ele ficar no local certo estão enfraquecidos por algum motivo. E é isso que faz esse útero cair. Eu vou mostrar umas imagens do que é um prolapso uterino para ficar mais fácil de entender o que eu estou falando. Então, aqui ó, nessa imagem, a gente tem o útero, na primeira foto tem a posição habitual do útero e ali a gente tem uma imagem de um prolapso uterino. Aqui ele já é um grau 3, então ele está para fora da vagina, certo? Isso é o prolapso. E a gente classifica esse prolapso em 4 graus. O grau 1 e grau 2, que são o grau mais leve, o grau 3 e o grau 4, que são graus mais severos. Eu vou compartilhar aqui essa imagem, que ela é da internet, é bem fácil de entender esses graus de prolapso. Então, aqui na primeira imagem, é uma imagem normal, sem nenhum prolapso, que está ali o útero e o tamanho da vagina, o comprimento da vagina. No grau 1, existe uma queda pequena do útero. Geralmente, a mulher não tem nenhum sintoma. No grau 2, já é possível visualizar o colo do útero na entrada da vagina. O grau 3 é quando esse útero sai para fora da entrada da vagina. E o grau 4 é quando ele se exterioriza por completo para fora da vagina. Então, aí mais uma imagem. Voltando. E o que faz, quais são os fatores de risco que fazem esse útero cair? Por que ele acontece? Então, tudo que sobrecarga o assoalho pélvico, que são esses músculos e ligamentos que dão sustentação para os órgãos da pélvice, gênero, útero, bexiga, intestino, é que fazem esses ligamentos enfraquecerem e favorece o prolapso. Então, a gestação e principalmente o número de partos vaginais prévios é um fator de risco. Mulheres com dois partos vaginais têm 8,4 vezes mais chance de ter um prolapso do útero do que uma mulher que não tem esse histórico, ou seja, que nunca teve filhos. Um outro fator de risco é a obesidade. Mulheres com sobrepeso e obesidade têm 2,5 vezes mais chance de ter prolapso do que mulheres com um IMC, com índice de massa corporal normal. O tabagismo, devido à tosse crônica, é um fator de risco também por sobrecarga do assoalho pélvico. O próprio processo de envelhecimento. O envelhecimento é um fator de risco para o prolapso. A cada década, a cada 10 anos, dobra a chance da mulher ter um prolapso. Raça branca também é um fator de risco. A história familiar, mães e irmãs que tiveram prolapso, aumenta a chance da mulher ter o prolapso. Então, quando a mãe teve prolapso, a chance é 3,2 vezes maior dessa filha ter um prolapso. Quando a irmã teve prolapso, a chance é 2,4 vezes maior de vir até um prolapso. E o que ele causa? Então, nos graus iniciais, grau 1 e grau 2, pode ser totalmente assintomático. A mulher não sentir nada. Conforme esse útero vai descendo pela vagina, os sintomas vão aumentando. E eles vão desde disfunções sexuais, de atrapalhar na relação sexual, até sangramento. Quando o prolapso sai, ele pode raspar na calcinha e acabar gerando úlceras. Essas úlceras podem, inclusive, infectar. Disfunções urinárias. Então, perda de urina é comum acontecer. E conforme o prolapso vai descendo, vai dificultando pra urinar. Então, é comum ter uma história. No começo, eu tinha perda de urina e depois, conforme o prolapso vai aumentando, eu fiquei com dificuldade pra urinar. Preciso reempurrar o prolapso, a bola, pra dentro pra conseguir urinar. Sensação de peso na vagina e sensação de bola na vagina, ou sente que senta sobre uma bola, também são sintomas de prolapso. Então, falamos já dos sintomas, falamos das causas. Em qual idade que ele pode acontecer? Então, ele pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum acontecer depois da menopausa, devido ao envelhecimento natural. Se falava muito sobre a menopausa ser um fator de risco. Atualmente, o que a gente sabe é que o envelhecimento é um fator de risco. Não se conseguiu provar que a falta do hormônio feminino seja uma causa pra prolapso. O que se sabe é que quanto mais ressecada tiver essa mucosa da vagina, maior é a chance de ter um sangramento ou mesmo de formar úlceras por causa do prolapso. Então, por isso, uma das partes do tratamento inicial do prolapso é o uso de cremes vaginais pra melhorar essa mucosa da vagina e evitar que tenha sangramento, de ulceração e, inclusive, dor no prolapso. Comumente, ele não tá sozinho. Vem associado com queda de outros órgãos, seja ele da bexiga, seja ele do intestino. E quando a gente pensa em tratamento, a gente pensa em já resolver esses outros prolapsos associados que podem ter. Quando a gente fala de prevenção, como se pode prevenir que tenha o prolapso? Então, existem os exercícios pélvicos, que são os exercícios de Kegel, que promovem uma contração e relaxamento dos músculos da pélvica, que são esses músculos que sustentam os órgãos, que eles funcionam como prevenção. E o que os estudos mostram é que 50% das mulheres que elas só tiveram uma orientação verbal, que elas não fizeram um acompanhamento com a fisioterapia pra ir a fazer esses exercícios, fazem o exercício errado. Falando, parece fácil de entender. Vai contrair o músculo da vagina como se fosse segurar o xixi, deixar 5 segundos contraído e relaxar. E deixa 5 segundos relaxado e repete. E faz isso 10 repetições, 3 vezes ao dia. Então, pode fazer 10 vezes de manhã, 10 vezes à tarde e 10 vezes à noite. Porém, é muito comum, quando a mulher começa a fazer esses exercícios, fazer uma contração errada, contrair todos os músculos do assoalho pélvico, inclusive a nádega, que não é o objetivo e acaba não sendo uma contração eficiente. Então, quando a gente ensina esses exercícios, o ideal é que no começo seja feito um acompanhamento com o fisioterapeuta pra aprender a fazer uma contração eficiente. Tratamento e prevenção da constipação também serve pra evitar que aconteça os prolapsos. Então, mulheres que têm dificuldade pra evacuar, acabam fazendo mais força pra evacuar, aumenta o risco de prolapso. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente já faz no tratamento inicial do prolapso, é tratar essa constipação. Então, aumentar a ingestão de fibra da dieta, de líquido, atividade física, pra fazer esse intestino funcionar melhor e evitar que o prolapso aumente ou mesmo que retorne depois do tratamento. Evitar levantar pesos muito pesados. Então, exercícios com muita sobrecarga, como, por exemplo, crossfit, carregar muito peso, aumenta a chance de prolapso. Então, isso pode ser feito pra prevenção. Quando for levantar um peso, usar a perna, se agachar e evitar usar a cintura ou as costas pra levantar esse peso. Controle da tosse e parar de fumar. Então, mulheres que têm tosse crônica, seja ele por asma ou DPOC, que é aquela disfunção pulmonar que acontece devido ao tabagismo, aumenta o risco de prolapso. Então, controlar isso, parar de fumar, serve pra prevenção do prolapso. E o controle do peso corporal. Então, como a obesidade e o sobrepeso aumentam o risco pra queda do útero e não só do útero, como também da bexiga, do intestino, cuidar do peso é uma forma de prevenir o prolapso. Falando de diagnóstico, como é que eu descubro que eu estou com prolapso? Então, conforme o grau vai aumentando, então, o grau 3, leocrato, em geral, a mulher, se é sintomática, ela sente essa sensação de peso, essa bola na vagina, pode ter dificuldade pra evacuar ou dificuldade pra urinar ou mesmo perda de urina. Nos graus iniciais, às vezes, isso é um achado de exame físico. Quando a mulher vai no ginecologista e é examinada, o ginecologista vai fazer o exame e percebe que tem um prolapso ali. Então, o diagnóstico, ele é clínico. É no exame físico, ginecológico, que a gente identifica o prolapso e a gente pede pra mulher fazer força. Então, durante o exame, tossir ou fazer uma força, como se fosse evacuar, pra poder observar o quanto o útero desce. E aí, poder graduar o prolapso. O quanto que tem... Então, essa graduação que eu mostrei antes, vou colocar aqui de volta, grau 1, grau 2, grau 3, igual 4, é sempre feito sobre manobra de valsalva, que é uma manobra de esforço, que é pra saber qual é o grau maior, o quanto que esse prolapso, esse útero desce, né? Pra poder graduar o prolapso. Então, como que é feito o tratamento? O tratamento inicial é feito controlando os fatores de risco modificáveis. Então, são eles a constipação, o tabagismo, a obesidade. Então, controlar esses fatores de risco. Estrogenizar essa mulher. Então, usar cremes de hormônios pra melhorar essa mucosa da vagina. Isso evita que tenha sangramento e formação de úlcera, que são como se fossem feridas nesse prolapso, por ele estar raspando ali na calcinha, raspando na roupa. Ela tá sentando em cima do prolapso, pelo peso pode formar essas úlceras, essas feridas. Então, o creme de hormônio resolve. Pra mulheres que não podem fazer uso desse creme de hormônio, é feita a aplicação do laser pra melhorar essa mucosa da vagina, estimulando o colágeno, estimulando a vascularização. E isso é muito importante, inclusive em pré-operatório, em mulher que está em programação cirúrgica, a gente faz esse tratamento de melhorar essa mucosa da vagina, seja com o uso de cremes de hormônios, ou seja com laser, porque isso faz com que o resultado cirúrgico, que a cirurgia seja melhor. Esse é o tratamento inicial. E nos graus que a mulher é assintomática, pode ser feito os exercícios pélvicos pra prevenir que esse prolapso vá aumentando. E o tratamento dos graus mais avançados, que nem o grau 3 e grau 4, é um tratamento cirúrgico. A cirurgia é feita tanto por via vaginal quanto por via abdominal. Então, ela pode ser feita tanto pela vagina quanto pela barriga. Em geral, a gente faz a cirurgia pela vagina. E o que a gente faz nessa cirurgia? Pode ser feito tanto a retirada do útero quanto a suspensão do útero. Porém, os estudos mostram que a retirada do útero tem um resultado melhor. Existe um estudo, que é um ensaio clínico randomizado, ou seja, um estudo bem controlado, feito tudo direitinho, que mostra que a retirada do útero teve menos retorno do prolapso, ou seja, menos... Porque esse prolapso pode voltar. Então, teve um resultado melhor do que a suspensão desse útero. Mas os dois são aceitáveis fazer. Quando a gente pensa em fazer a retirada, a gente faz a retirada do útero por via vaginal. E associando isso, a gente faz uma cirurgia para evitar que esse prolapso volte. E o que acontece quando o prolapso volta? É o fundo da vagina, ele cai. Então, pode cair tanto o fundo da vagina quanto a bexiga depois de uma cirurgia de correção. Então, é feito... É muito importante fazer o quê? Uma boa sustentação. Eu explico para as minhas pacientes assim. Por que caiu? Caiu porque a carne está fraca, os ligamentos estão fracos. Como seria um jeito de resolver e nunca mais cair de novo? Pegar e colocar um ligamento novo, uma carne nova. Só que isso não tem como fazer. Então, a gente arruma o ligamento, a carne que a paciente tem. Então, por isso que existe o risco de cair de novo. Quanto melhor for feita essa cirurgia, menor é a chance de haver um novo prolapso. E, associado a isso, o controle dos fatores de risco modificáveis, como tabagismo, obesidade, constipação. Então, isso é importante. Quando é feito, ao invés da retirada do útero, a suspensão do útero, a gente usa um... Como se fosse uma agulha longa para alcançar um ligamento que fica... Que é o sacro espinhoso, que se chama, que é um ligamento que fica lá na pelve para criar um... Como o ligamento está fraco, a gente vai criar um novo ligamento para dar suporte para esse útero. E daí, isso a gente vai fixar lá e fixar no útero para manter esse útero elevado. Também tem a opção de fazer a cirurgia por via abdominal, que é colocar uma tela e daí a gente prende essa tela num ligamento que passa na frente da coluna para dar suporte para esse útero. Então, existem várias abordagens cirúrgicas. Então, cada paciente, a gente individualiza o que é melhor para cada mulher. E, como eu falei antes, geralmente existem outros prolapsos associados, seja ele de bexiga, de intestino, a gente corrige esses prolapsos na mesma cirurgia. Inclusive, a perinoplastia, que é uma cirurgia para diminuir o entróito da vagina, então o tamanho da entrada da vagina, porque geralmente essas mulheres que têm a queda do útero, elas também têm uma ruptura de uma estrutura que a gente chama de corpo perineal, que é uma medida entre o final da vagina e o começo do ânus. Então, associado a isso, a gente já faz essa cirurgia da perinoplastia. Esse é o tratamento convencional mais utilizado para o tratamento do prolapse, o que tem melhor resultado. E no caso das mulheres que não podem fazer cirurgia, Então, o que a gente tem é o peçário vaginal, que eu vou mostrar uma foto para vocês. Aqui tem uma foto do peçário, que é essa argolinha que está em volta do útero. Esse peçário, qual que é a função dele? Ele vai dar um suporte para manter o útero no lugar. Então, quando está com o peçário, o útero vai ficar ali dentro da vagina, dando esse suporte. No momento que tira o peçário, vai voltar o prolapse. E para quem que é indicado esse tratamento de peçário? Ele é indicado para mulheres que não podem fazer cirurgia, seja porque tem alguma doença cardíaca ou alguma outra doença que impede que ela tenha um risco cirúrgico muito alto, ou seja, o risco de fazer a cirurgia é muito grande, ela não é liberada para fazer a cirurgia, a gente pode usar o peçário. Seja porque muito paciente muito idosa, ou acamada, ou que tenha doenças associadas. Então, a gente usa o peçário. No caso de mulheres que não querem fazer cirurgia, eu estou com o prolapse, mas eu não quero operar, porque às vezes a mulher carrega muito peso, cuida de um familiar acamado e carrega muito peso, não vai ter como fazer um acompanhamento pós-operatório adequado, prefere botar o peçário, essa seria uma opção, até porque o prolapse uterino, quando está nos graus mais severos, eles, por dificultar a mulher para urinar, ele aumenta o risco de infecção urinária de repetição. Ou seja, como a mulher não consegue fazer o esvaziamento completo da bexiga, essa urina que fica acumulada dentro da bexiga facilita que tenha infecção urinária. Então, eu tenho pacientes que tinham uma infecção urinária atrás da outra por causa do prolapso. No momento que resolveu o prolapso, seja ele com cirurgia, ou seja ele com o uso desse peçário, que eu mostrei a foto, melhorou tanto da incontinência urinária quanto da infecção urinária de repetição. Então, são essas opções de tratamento. Eu vou mostrar agora as perguntas. Vamos lá. Então, primeira pergunta, como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico é clínico, é feito pelo exame físico no consultório ginecológico, sempre lembrando que a graduação, o grau do prolapso é feito com a manobra de valsalva, que é essa manobra de pedir para a mulher fazer força e ver até que ponto vem o útero. Próxima pergunta. Qual o tratamento para quem não pode operar? Então, lembrando, sempre primeira coisa, medidas comportamentais, que é isso, parar de fumar, controlar o peso, uso de creme de hormônios para tratamento desse ressecamento da mucosa vaginal ou no caso de não poder fazer uso do creme de hormônios ou não querer o uso do laser, exercícios pélvicos nos casos de prolapsos iniciais e o uso de peçário no caso de prolapsos mais avançados para quem não pode operar. Como é feita a cirurgia? Em geral, na grande maioria dos casos, a cirurgia é feita toda por via vaginal, então não precisa fazer nenhum corte no abdômen. Se tiver incontinência urinária associada, ou seja, a perda de urina, vai ser feito um exame que se chama estudo urodinâmico, que é para avaliar o grau de perda de urina. Esse exame tem, lembrando, que tem que ser feito com a redução do prolapso, então vai colocar o prolapso para dentro durante o exame para avaliar se tem a perda de urina, porque a gente quer simular como vai ser depois da cirurgia. Havendo incontinência urinária, junto da cirurgia, já vai ser feita a cirurgia do sling, que é uma tela que a gente coloca para parar de perder urina. E como primeira cirurgia, a gente evita o uso de tela para correção do prolapso. Então, vai ser feito o uso de tela para corrigir a perda de urina, mas não para corrigir o prolapso. A gente prefere usar o próprio tecido da paciente, porque essas são as recomendações atuais. Tem menos complicação a cirurgia quando a gente usa o próprio tecido da paciente. E, em geral, quando tem o prolapso do útero, o que se faz é a esterectomia, a retirada do útero, lembrando de já fazer associado algum procedimento para evitar que tenha uma recidiva, um retorno do prolapso. E, também, já se corrige. Se tiver a bexiga caída, a cistocele, já corrige a bexiga também, já faz o períneo. Se o intestino está caído, já coloca ele no lugar também, que é a enterocele. Então, todas essas correções são feitas na mesma cirurgia e todas elas feitas por via vaginal. Então, quais as causas? As causas mais comuns são gestação e, principalmente, partos normais prévios, obesidade, tabagismo, que é fumar e tosse crônica, intestino trancado, constipação, a questão genética, então, mulheres e raça branca têm mais. Esses são todos os fatores de risco e a causa é o enfraquecimento dos ligamentos e dos músculos que suportam esses órgãos e, aqui, no caso da live de hoje, o útero. Isso acontece também devido ao envelhecimento natural. como prevenir? Então, controlando os fatores de risco modificáveis, que são eles obesidade, tabagismo, constipação e os que a gente não consegue prevenir, que podem acontecer, que é o envelhecimento, a qualquer raça da mulher, a gente vai prevenir o que dá e fazer exercícios pélvicos, inclusive exercícios durante a gestação. A mulher fazer fisioterapia pélvica durante a gestação é uma forma de prevenir prolapso genital, evitar partos traumáticos. Então, um parto que tem muito demorado para acontecer ou os bebês muito grandes também aumentam o risco de prolapso genital. então evitar partos traumáticos também é uma outra forma de prevenir o prolapso. Acontece em qual idade? Então, é mais comum após a menopausa, mas pode acontecer em qualquer idade, inclusive em mulheres que ainda querem engravidar. Nesse caso, a gente vai fazer tratamento não cirúrgico, ou seja, a gente prefere colocar peçário quando é uma mulher que ainda vai ter filhos. A gente deixa para operar uma mulher que não pretende mais ter filhos. Por quê? Porque pode ser que ela opere e tenha engravida e depois a gestação tem um novo prolapso e vai precisar o reoperar. Então, a gente espera para operar depois. Prolapso uterino que acontece durante a gestação, a gente também trata com peçário que é essa argola para dar o suporte para o útero. a gente não opera e espera depois da gestação para ver qual grau de prolapso que vai sobrar e daí definir qual vai ser o tratamento. Essa pergunta é boa. Quando fazer a cirurgia? Então, a cirurgia a gente faz quando a mulher tem sintomas. Uma mulher que está piorando a qualidade de vida, piorando as atividades diárias, dificultando para urinar, dificultando para evacuar por causa do prolapso, com aquela sensação do peso na vagina, dificultando para ter relação sexual, essa mulher a gente indica fazer a cirurgia porque vai melhorar os sintomas. E uma mulher que não queira mais ter filhos, como eu falei antes, mulher que ainda pretende engravidar, a gente maneja com outros tratamentos não cirúrgicos. Responde todas as dúvidas. Então, eu quero agradecer para quem mandou dúvidas. Se sobrou mais alguma, pode comentar aqui embaixo desse vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível tanto no IGTV quanto no YouTube que eu respondo. Muito obrigada.